Por que que você precisa desenvolver um som bonito? Por que você não pode simplesmente chegar e tocar de qualquer maneira no teclado? Mais importante do que você saber o que tocar, é você saber como tocar. Olha a diferença. Ó, vamos pegar a música, uma música bem conhecida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Dá pra gente tocar assim. Só que eu posso tocar ela assim também. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias. Tá vendo como que já preenche? A música, ela fica até mais tocante, ela fica até mais marcante. Você consegue perceber a diferença? E eu vou te mostrar algumas técnicas aqui que eu utilizo pra tirar um som bonito. No teclado, tá? Independente da música. E é o seguinte, pessoal. É importante que você saiba desenvolver um som bonito na hora de tocar na igreja. Por que? Quando você vai tocar na igreja, você tem que entender que o motivo principal de você tá lá na frente tocando na igreja é fazer a diferença na vida das pessoas. Se você toca um Ré maior assim, ele vai dar um impacto. Se você toca um Ré maior assim, vai dar um outro impacto. E quando a gente toca, qual que é o nosso objetivo? Reforçar a mensagem da música. Às vezes a música tá pedindo algo mais sentimental e você tá lá. Tocando um troço seco. Então você não tá transmitindo a mensagem da música. Isso serve não só pra quando a gente estiver tocando uma música, mas também no fundo musical. Não basta só saber o que tocar. A gente precisa saber como tocar. Tchau, tchau.